Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo, brinca comigo Como vai meu amigo? Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe, abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e se ensalabim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e se ensalabim Procurando por vilões Ótimo trabalho Somos uma dopla invencível Modo turbo Pronto pra decolar Algumas palavrinhas Tchau.